Estamos comercializando um lote de caixas hotbox 30 litros. São caixas térmicas, feitas em polioletano e aonde são feitas no processo de rotomoldagem. Todas elas tem trava, e elas são utilizadas para transportar refeições coletivas. Ela comporta uma AGEI de aço inox até 150 mil de profundidade, aonde você coloca o seu alimento. Pode ser arroz, feijão, proteína, legumes e transporta para o lugar que você vai servir. Ela mantém a temperatura em 85, 90 graus até 3 horas do transporte. O processo de fechamento é muito fácil, ela tem anéis laterais de viração, clava, e ela está pronta para ser transportada de uma pessoa a duas pessoas, ou até mesmo de um carrinho durante o processo de você servir o alimento. Qualquer informação sobre caixa hotbox, pode falar comigo. Meu telefone é 11 9 7602 2503, ou me mande um e-mail comercial arroba de tricks.com.br